Ombra que me move, também me ilumina Me leve nos cabelos, me rode na piscina De cada ponto caro, com medo que cai o ar De cada cor diferente, que tem que me clarear É quando vai chegar, é quando tá bonita É moça e ancião O cabelo de um cabalho, o vento pela pina O abio do meu ouro, veneno da brina Que goste de ser que elas querem, vou me levantar Que goste do meu cabelo, aonde é de se banhar É onde vai chegar, a terra do teu amor É no olho que o teu amor, é no olho que o teu amor É quando vai chegar, é quando vai chegar É quando vai chegar, é e aí O abio do meu ouro A escolha é de morgues Também me ilumina Me leve nos cabelos Me lave na piscina De cada ponto claro O groto preta que cai no mar De cada cor diferente Que tem de me gloriar O que vai chegar É claro que o é de manhã A nossa calcinha É o meu mar O abel do cabal O vento pela grima O hábito no ouro Veneno a farinha Debaixo do inferno É mas querendo me levantar Debaixo do teu cabelo A fonte de se banhar O luz vai brilhar Na prata do cabelo É noite o meu amor É noite o que vai chegar É claro que o é de manhã O sol nasceu É noite o que vai chegar É claro que o é de manhã É nossa calcinha É hoje o que vai chegar Na prata do cabelo É noite o meu amor É noite o que vai chegar 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 Música Música